Música Música Te desafio a assistir de cara fechada Se rir, dá like Música Sai da frente, satanááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Faz um carinho Olha como é que entra no clube de uma lã Papai, papai amo, papai amo Malabundo, safado Papai amo Tapa o sol, tampa ele do sol Tapa ele do sol Parou, parou de chorar Pedro Luiz está indo te buscar Espera no portão Deu ruim Deu ruim Deu ruim Ué Ixi Que que foi, mano Tá nervoso Agora dá pra descer, dá pra descer, dá pra descer Ah não, Tião aí você me lasca Pião, pião, pião Pião, meu Deus A few moments later Pião, pião, pião Alô Ai Ola, justice É o que me faltava para comprar uma vaca Vou virar fazendeiro Demônio, ninguém me avisou que esse trem era brabo Eu acho massa, véi Vou virar fazendeiro Meu marido foi tirar macaxeira e olhe o que deu cacacá cacá que desespero Jeová me dá poder O coraj é dado Jeová me dá poder Não sou de fazer, sou de falar Eu também Coragem, amor Pessoal, pra você que acha que vida de Uber é fácil Estou aqui, vim aqui pra fazer um, pegar um passageiro no depósito Olha que o cliente pede pra me levar Uma pia Vou levar essa pia 6 quilômetros Vai dar 7 reais e 80 centavos Vem você também trabalhar na Uber pra ficar rico Foi, ó Ele vai embora no carro dele ali, ó Com o cliente E eu, ó Uber E você também Ó nós, véi Ó nós, véi Ô vida divertida essa, né, Jo? Tem coisa melhor, né? Não, tem não Você é doido É bom demais Na minha cidade toda moto é assim Minha prima andando de moto e a polícia chega A polícia Agora fudeu Fudeu, mano Aí, ó Segura essa porra aí, ó Nenê Vai ajudar ela, nenê Tomei quadro Tomei quadro Ai, fudeu Tomei quadro Tomei quadro Fiste por internet Se sua privada entupiu, não se preocupe. Aprenda como desentupir com o nosso amigo Luiz. Pronto. Já não existe nenhuma merda, labrento. Pronto. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.